Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área mais uma vez trazendo aí os gráficos de desempenho sobre Vasco o quadro aqui do canal onde a gente analisa a campanha do Vasco por um ângulo diferente ao invés de ficar ali pegar a tabela do campeonato vem que posição o Vasco tá essas coisas a gente analisa outras campanhas do Vasco analisa ali o aproveitamento do Vasco e assim quem sabe tiramos informações novas sobre a situação do time não é mesmo então vamos lá vamos começar mais uma análise ó já adianta aqui não é nada boa pois é a situação a cada novo gráfico desempenho sobre Vasco piora né a gente já fez um gráfico de desempenho sobre Vasco aqui duas vezes nesse campeonato um depois da décima primeira rodada e outro depois da décima oitava rodada se você não viu ó vou deixar aqui o link para você assistir os outros episódios mas a coisa vem piorando vem piorando de lá para cá se quando a gente fez pela primeira vez na décima primeira rodada o Vasco tava com 10 jogos né o Vasco tava ali no meio da tabela tava com o saldo de gol zerado depois quando a gente gente fez de novo na décima oitava rodada o Vasco tendo jogado 16 partidas já tava pior já tava ali em décimo quinto né beirando a zona de rebaixamento já tava com um saldo de menos cinco gols não me engano quer dizer já vinha piorando e agora ó depois da vigésima quinta rodada aí depois do Vasco já ter jogado vinte e quatro vezes né porque a gente tá com o joguinho atrasado a situação do Vasco ficou ainda pior nós estamos em décimo oitavo lugar quer dizer na zona de rebaixamento 25 pontos e um saldo negativo de menos nove gols 27 gols feitos 36 gols sofridos um saldo de menos nove quer dizer uma situação bem complicada do Vascão aí e o pior na verdade eu acho é perceber né ao longo aí dos quadros como a situação do Vasco vem piorando isso é o mais problemático né a linha aí de declínio o Vasco precisa recuperar isso logo mas vamos então começar a atacar os gráficos de desempenho aqui que afinal de contas é o objetivo do canal vamos começar com o gráfico aqui de campanhas ideais o gráfico onde a gente analisa aí o desempenho do Vasco de acordo com o aproveitamento que ele deveria ter dependendo do seu objetivo aí quem já acompanha esse quadro há mais tempo já vai saber né a faixazinha a branca aí é aproveitamento de rebaixamento se o Vasco tá nessa zona branca é porque tá com aproveitamento de rebaixamento se tá na zona azul aí tá ali na na zona morta né nem rebaixado nem conseguindo nada de melhor na competição se tá na zona verde aí já aproveitamento de libertadores e se tiver acima da zona verde aí amigo tá disputando o campeonato infelizmente o Vasco como vocês podem ver aqui no gráfico nunca chegou sequer dentro da zona verde nunca chegou a ter um aproveitamento de libertadores e vem cada vez ficando mais distante dela olha só na primeira vez que a gente fez o gráfico de desempenho sobre Vasco a gente tava ali na zona morta na zona que não ganha nada mas se aproximando bem próximo da zona da libertadores da segunda vez a gente já tava na zona morta mas já se aproximando perigosamente da zona do rebaixamento e agora agora entramos profundo na zona do rebaixamento aí na faixa branca do rebaixamento o que significa um aproveitamento aí de rebaixado isso pode se comprovar também no nosso gráfico de desempenho seguinte que é o gráfico onde a gente compara a campanha atual do Vasco com as melhores e piores campanhas do time no campeonato de pontos corridos com 20 clubes então a gente tem aí de azul as três campanhas de rebaixamento do Vasco né 2008 2013 e 2015 e temos em verde essa linha mais alta aí a melhor campanha do Vasco no período que foi em 2011 quando a gente terminou com o vice campeonato e aí vocês podem ver que realmente esse gráfico corrobora o anterior a gente tá fazendo uma campanha de rebaixado a gente tá fazendo uma campanha semelhante a de 2013 a gente tá realmente descolado da campanha de 2015 que foi aquela campanha horrorosa né então temos hoje nove pontos a mais do que tínhamos depois de 24 jogos em 2015 é o mínimo que se espera essa campanha de 2015 aí o começo dela pelo menos eu espero que o Vasco nunca mais repita né mas estamos com uma campanha muito parecida com a de 2013 e com a de 2008 a gente tá com o mesmo número de pontos que a campanha de 2013 e um pontinho a menos que a campanha de 2008 e se você for ver o desenvolvimento do gráfico aí ó vai ver que essas três campanhas estão todas emboladas 2013 2008 e atual tudo misturado é o que não é um bom sinal definitivamente não é um bom sinal e aí vamos novamente então também comparar esse gráfico com as outras vezes em que a gente fez aqui o quadro do gráfico desempenho olha só como também a situação vai piorando da primeira vez estava com uma campanha ruim próxima ainda das campanhas de abaixamento mas pelo menos estávamos acima delas né da segunda vez que a gente visitou aqui os gráficos desempenho já tava pior já estávamos com uma campanha semelhante a de 2008 na época e inferior a de 2013 e agora aí o gráfico se repete a gente inverteu né tá igual de 2013 e pior que a de 2008 mas continua nesse bololô misturado então assim dramático também esse gráfico e aí se for comparar com o nosso melhor desempenho então não tem nem graça né em 2011 depois de 24 rodadas então com 45 pontos 20 pontos a mais do que hoje se a gente tivesse repetindo o desempenho de 2011 hoje nós estaremos ali em quarto lugar brigando com flamengo pela quarta posição disputando libertadores sonhando com título mas infelizmente faz tempo que essa não é mais nossa realidade não é mesmo vamos passar para o próximo gráfico então e vamos comparar nosso desempenho de hoje com o desempenho do ano passado né que foi um gráfico que vocês pediram há muito tempo a gente já fez na última vez aí vamos fazer de novo agora e olha aí o que esse gráfico mostra né se a gente até pouco tempo atrás podia ainda estar sonhando com uma vaga na libertadores porque mal bem estávamos repetindo a campanha do ano passado quando a gente conseguiu a vaga agora depois das últimas rodadas já fica mais difícil de sonhar né se vocês repararem aí ó a gente volta cinco rodadas atrás na rodada 19 a gente ainda tava com a mesma pontuação do ano passado depois 19 jogos então quer dizer ainda dava pra sonhar com uma vaga na libertadores só que de lá pra cá amigo a campanha foi desastrosa né perdemos quatro jogos empatamos só um e agora a gente já tá seis pontos atrás da campanha do ano passado nessa mesma época do ano e se vocês forem reparar na campanha do ano ano passado daqui para frente da 24ª rodada para frente ela já dá uma guinada boa quer dizer a gente para tentar pensar em libertadores teria que dar uma guinada ainda maior teria que fazer uma curva ainda mais acentuada para cima difícil difícil acho que ninguém mais tá sonhando com isso né a gente só quer mesmo agora é nos livrarmos do rebaixamento e ter um final de campeonato tranquilo para isso vamos analisar então nosso rebaixômetro aí o termômetro do campeonato para ver como é que tá a situação do vasco e aí amigos olha só a situação que o termômetro mostra é uma situação nada nada boa a faixinha vermelha ali ó tá aumentando tá cada vez maior que é um detalhe que aponta bem isso nas últimas vezes que a gente apresentou o gráfico desempenho sobre vasco nosso aproveitamento nunca tava abaixo do aproveitamento necessário para não ser rebaixado a gente sempre tava ali no limiar né a para você fugir do rebaixamento tem que ter um aproveitamento 40 por cento tá com 42 era uma coisa essa proporção agora não agora olha que o termômetro tá apontando aqui o nosso aproveitamento do campeonato é de 34,72 por cento e o aproveitamento necessário para gente escapar do rebaixamento daqui para frente tem que ser de 43 por cento arredondando ali quer dizer nós temos que melhorar o nosso aproveitamento daqui para frente para conseguir escapar do rebaixamento para sonhar com libertadores aí já viagem né então falando de um aproveitamento próximo aos 80 por cento muito complicado de conseguir teria que ter uma campanha invicta praticamente ganhando sei lá cada três jogos ganha dois empata um alguma coisa nessa ordem de grandeza para conseguir sonhar com uma vaga na libertadores só campeonato brasileiro título mesmo então nem se fala né para chegar numa pontuação aí que normalmente os campeões chegam a gente precisaria de um aproveitamento de cento e sete por cento é impossível então ó sonho de campeonato eu sei que ninguém tinha mais aí mas já é matematicamente impossível e o pior de tudo é o seguinte se a gente for considerar nosso aproveitamento recente aí nos últimos cinco jogos a situação só piora nosso aproveitamento nos últimos cinco jogos foi de menos de sete por cento 6,66 por cento quer dizer a gente precisa melhorar muito né pular de um aproveitamento de 6,66 por cento para o aproveitamento ali de 43 por cento pelo menos 43 por cento de esse aproveitamento é um aproveitamento alto de se buscar teoricamente não né vamos lá então próximo cinquenta por cento que que significa que daqui para frente para cada jogo que a gente perca a gente tem que ganhar um é mais ou menos essa lógica que a gente tem que fazer daqui para frente agora por um clube que tá vindo de um aproveitamento recente de 6,66 por cento e tá vindo de um aproveitamento no campeonato de 35 por cento sonhar que pode melhorar e chegar a 43 por cento é quase 10 por cento de melhora no índice que o Vasco tem que buscar quer dizer é complicado o Vasco realmente precisa daqui para frente mostrar um futebol que não mostrou até aqui melhorar muito o desempenho mostrar é um jogo mais seguro consiga garantir vitórias quando o adversário for mais fraco que consiga garantir empates pelo menos quando for um adversário mais difícil quando for uma situação adversa coisa que até aqui o Vasco ainda não mostrou eu acho que a gente a gente pode ter é confiança ainda assim porque porque que eu já falei antes buscar um aproveitamento de 43 por cento aqui para frente não chega a ser um aproveitamento absurdo né não é como por exemplo libertadores 80 por cento de aproveitamento aí eu acho que a gente já pode desistir desse sonho sim e também a gente pode se pegar o seguinte os números que a gente usa aqui são médias né ou a pontuação média que um time precisa para ser rebaixado a pontuação média que um time precisa para chegar na libertadores a gente pode sempre torcer para no final do campeonato a gente da sorte da pontuação ficar abaixo dessa média a gente já teve aí é não custa lembrar com 45 pontos time rebaixado já teve ano que 40 pontos o time não foi rebaixado então a gente pode torcer também por isso né não precisar de um aproveitamento tão alto não precisar de um aproveitamento aí de 43 por cento daqui para frente para fugir às vezes com aproveitamento de 40 a gente já consegue será a gente pode torcer por esse lado também de qualquer maneira o time tem que mudar a postura sem o time melhorar sem o time evoluir muito rápido no próximo jogo já sonhar sonhar com isso vai ficar muito difícil então vamos aproveitar aí que essa semana o Vasco vai ter uma semana mais uma semana para treinar né jogou no sábado agora só joga de novo na segunda é a chance a oportunidade que o Alberto Valentim tem de ter um contato maior com esse elenco botar a mostrar a sua filosofia para o elenco a gente vai pegar um adversário fraco né da parte de baixo da tabela jogando em São Januário então amigos a gente não conseguir se impor no próximo jogo realmente vai ficar difícil de sonhar com uma reação mas isso aí é assunto para um preeleção sobre Vasco né que deve sair no domingo aí ou na própria segunda-feira dependendo aqui de como a gente vai conseguir produzir antes disso quero voltar a falar com vocês quero ver se a gente faz uma live vou tentar fazer a live aí amanhã ou depois a live mensal do sobre Vasco de setembro aproveitar essa semana aí sem compromissos do nosso time para fazer a nossa live mensal onde eu sorteio uma camisa do sobre Vasco para os apoiadores do canal a partir de dez reais então se você quiser ser um apoiador do canal visita lá ó o www.apoia.se barra sobre Vasco a partir de cinco reais por mês você já tá ajudando o canal aqui a existir a produzir cada vez mais conteúdo já participa do nosso grupo exclusivo no WhatsApp e a partir de dez reais você já entra no sorteio para concorrer a uma camisa aqui do sobre Vasco beleza galera então é isso não se esqueça também de curtir o vídeo assinar o canal ligar sininho de notificação para saber quando for rolar live eu não tenho aqui como marcar um horário certinho porque minha rotina é meio louca e aí fica difícil mas até por conta disso é bom você está inscrito é bom você estar com o sininho de notificação ligado porque aí quando rolar live você já vai ser informado pelo YouTube e lá a gente conversa sobre tudo isso do Vasco já vai preparando as perguntas aí que a gente troca essa ideia beleza tá combinado então tá combinado a gente vai se falando e aí e aí e aí e aí e aí e aí